Vocês viram que aquele participante da Fazenda, o Laranjinha, foi acusado de bater na namorada até ela fazer xixi nela mesma? O nome real do Laranjinha é Darlan. Ariane Correia conta que em 2019 sofreu várias agressões na mão do Darlan, que inclusive ele já chegou a bater nela até ela desmaiar, gente. Tanto que ela fez xixi nela mesma. Inclusive, durante uma briga, a Ariane mostra um áudio do Darlan ameaçando ela, dizendo que ia deixá-la no chão e fazer ela mijar de novo. Paga pra ver, Ariane. Você vai ver se eu não vai se mijar de novo. Te deixo no chão, hein? Não vai ser a primeira... Em 2021, ela teve coragem de denunciar e ela publicou as fotos dos hematomas deixadas por ele. Quando ela chegou na delegacia pra fazer a denúncia contra o Darlan, ela descobriu que já tinham mais quatro denúncias contra ele, gente. E também tem outro absurdo. Enquanto eles estavam namorando, a Ariane contou que uma vez, o Darlan tava mandando mensagens pra outra menina. Essa menina pegou e contou pra Ariane. Aí o Darlan ficou com raiva das duas e mandou um áudio dizendo que cuspiria e socaria a cara das duas. Cuspo na tua cara e na dela, se eu ver. Só com a tua cara e a dela. A Ariane contou que era muito nova quando eles estavam se relacionando e ela sofria muitos abusos psicológicos pra continuar nessa relação. Darlan foi o segundo eliminado da Fazenda e os comentários das suas redes sociais estão todos privados. Agora a gente vai aguardar se ele vai responder judicialmente por alguma coisa aqui fora. E se eu tiver alguma atualização sobre esse caso, eu trago aqui pra vocês então.